Para você que nos acompanha através da nossa página Plantão Giros de Notícias Estou aqui próximo ao matadouro público da cidade de Impubi Na estrada Caminho a Santa Rita E eu vou mostrar aqui uma cena lamentavelmente O que vem acontecendo Gato Olha o desperdício Da água Que abastece a cidade de Impubi Impubi ultimamente Vem faltando muita água Conversei com alguns representantes do nosso município E já falaram Que já conversaram com o presidente da Compesa Com o diretor da Compesa Infelizmente esse caos acontece na rede da Compesa Muitos gatos Estão tomando a água Que vem para abastecer o município de Impubi E está assim Canos estoura Está servindo mesmo para você lavar a mota Então aqui quem paga É o cidadão impubiense A gente pede as pessoas que fazem esse tipo de gato Não faça Que está prejudicando A população do município de Impubi Aqui você está vendo Grande desperdício Essa água já está chegando Próximo à cidade de Impubi Foi quebrado esse cano desde ontem Então milhares de litros d'água Já foram vazados aqui Derramados E as pessoas É quem paga Um preço muito alto Por conta disso aqui Aqui a Compesa não tem nem como Ser a culpada O culpado é a pessoa que faz esse tipo de ligação clandestina O chamado gato Está aqui desde ontem Vazando muita água E a população de Impubi É quem sofre Por essas atitudes De pessoas que fazem isso aqui Plantão Giro de Notícias Passando as informações em tempo real Música 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 Música